A vice-presidente do PSD, Berta Cabral, está na edição da manhã, minha convidada. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como está? Um gosto de recebê-la aqui. Estas medidas já constavam no programa eleitoral da Coligação Portugal à Frente, grosso modo. Olha que é a novidade. Sim, naturalmente que o PSD é coerente com as medidas que apresentou no seu programa eleitoral, para além de termos de considerar que esse programa teve uma votação maioritária e positiva por parte dos portugueses. E, portanto, não faria sentido que não fôssemos coerentes e não apresentássemos exatamente... É um programa que era conjunto com o CDS-PP. Sim, naturalmente também, mas também estamos todos no Parlamento e, portanto, estamos todos em condições... Estas medidas eram todas do PSD. ...de poder votar essas medidas, que são medidas que, na nossa perspectiva, conduzem à valorização do território. Eu devo dizer que as medidas apresentadas pelo governo, que não chegam a ser medidas, são intenções num programa nacional de reformas que é muito vago, aliás, comumente reconhecido pela própria comunicação social como extremamente vago e sem concretização e sem densificação das próprias medidas, o PSD não poderia ficar indiferente a essa situação e apresentou, e tem apresentado para cada um dos pilares, dos seis pilares do Programa Nacional de Reformas, um conjunto de medidas para densificar e para conseguir atingir os objetivos que se pretende. Porque valorizar o território é um objetivo central e nacional. Temos que deixar de ter um país a duas velocidades. Temos que ter um país que, como disse e muito bem na entrada da peça, crie oportunidades para todos. Vamos olhar aqui para duas ou três medidas, mas eu antes reforço aquela pergunta que lhe fiz há pouco. O CDS-PP tem conhecimento que estas medidas, que eram conjuntas, agora são apresentadas só pelo PSD? Essa questão é tratada pelo grupo parlamentar, naturalmente com o CDS nós temos uma relação de grande proximidade e de grande cumplicidade naquilo que foram as medidas do nosso governo e da nossa coligação e, portanto, as medidas conjuntas. A coesão social e territorial de que falam, como propósito principal deste conjunto de medidas, passa essencialmente por que aspectos? Passa por criar as tais oportunidades para todos. E, como dizia, e dizia naturalmente bem, porque tenho conhecimento da resolução, tem a ver com a criação de condições dos territórios mais desfavorecidos que atraiam o investimento, que criam riqueza e que façam a geração de emprego. Porque, no fundo, é essa a questão principal. As pessoas não se fixam nos territórios mais desfavorecidos porque, normalmente, não há emprego. O que nós propomos, para além destas 39 medidas, eu destacava a questão da criação do estatuto dos territórios de baixa densidade e de muito baixa densidade. Através da criação de um estatuto com um conjunto de medidas de majoração de fundos comunitários, de isenções fiscais e benefícios fiscais para as empresas que se fixem nesses territórios. Com a criação, e isso já há uma grande rede, felizmente, de instituições de ensino superior e politécnico e universidades nesses territórios. Criando bolsas para os alunos frequentarem essas universidades e, portanto, poderem depois desenvolver o seu trabalho nesses territórios. Criando todo um conjunto de condições, ao nível também da atuação e da otimização dos recursos endógenos de cada região que se consegue. Cada uma delas consiga desabruxar, consiga desenvolver-se, consiga potenciar os seus recursos, consiga atrair pessoas, consiga atrair investimento e consiga gerar emprego e entrar num ciclo virtuoso de desenvolvimento e de crescimento. E acredita que estas propostas vão ser aceitos? Eu acredito que quem tiver como principal lema o interesse nacional e o desenvolvimento do seu país vai aprovar essas propostas. Porque é isso que nos move, é estar orientados para o futuro, para as novas gerações, para um país mais desenvolvido, para um país que se desenvolva no seu conjunto de forma equilibrada e que cria oportunidades para todos. Eu acho que quem gosta de Portugal, quem quer um Portugal moderno, inovador, um Portugal que dê oportunidades aos jovens, tem que ter em consideração esse tipo de medidas. Berta Cabral, mas há aqui uma mudança de atitude do PSD para com este governo, que há uns meses não estaríamos a falar nestes termos. O que é que se deve a esta proatividade, não digo repentina, mas que surgiu de há um, dois meses para cá? Eu gostava de distinguir o orçamento daquilo que é o Programa Nacional de Reformas e o futuro. O orçamento, o PSD decidiu, e na minha perspectiva, muito bem, não se comprometer com a política financeira do governo de curto prazo. Nós estamos a falar de um orçamento para um ano. Estamos a falar de um orçamento que compromete metas e que tem um conjunto de fragilidades que foram discutidas a seu tempo e que o PSD entende não se dever comprometer nem se corresponsabilizar com essas medidas. Outra coisa completamente diferente é olhar para o futuro, olhar para as novas gerações, fazer propostas que façam deste país um Portugal melhor, onde todos possam viver e ter melhores oportunidades. Foi gosto de recebê-la na edição da Manhã. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos seguir com o resto da atualidade.